Tô terminando esse modelinho aqui, olha. E eu já fiz esse modelo de várias maneiras, tá? Mas a maneira que eu mais gosto de fazer é com esse acabamento aqui na frente, olha. Onde você passa o strass pro lado de cá e ele encontra com a folhagem. Aqui, olha, também, mesmo depois da argolinha, antes da argolinha, você coloca o strass pra poder ficar o trabalho todo juntinho. Tanto a folhagem quanto o strass, tudo juntinho. Atrás tá assim, olha. E aqui eu vou terminando ele passando o fio tanto por cima, no strass, no intervalo, quanto embaixo, um em cima, um embaixo. Eu sempre faço dessa forma, tá, gente? Mas vai dar da pessoa o jeito que gosta. Olha. Aqui o strass encontrou com a folhagem. E o strass encontrando com a folhagem embaixo também. O acabamento atrás tá assim. Tá? E um detalhe que eu queria falar pra vocês é esse detalhe aqui na frente, como ele é mais curto aqui, olha. Esse strass fica mais curto desse lado, eu pego uma agulha, tá, com uma linha de 0,30 mesmo. E aqui, olha, eu dou uns pontinhos, entendeu? É, no strass, aqui embaixo, ele vem, e não dá nem pra perceber. Esse aqui mesmo, olha, eu dei um pontinho. Por que isso? Pra segurar melhor o strass nessa posição aqui, mesmo que tenha o fio de seda segurando, né, entre o strass, eu prefiro fazer dessa forma, é, dar uma segurança melhor no seu trabalho, tá bom? Esse aqui mesmo, olha, eu dei um pontinho. Aqui tá dando pra ver, assim, bem pequenininho o nozinho, tá vendo? E ficou super firme o trabalho. Aí, tô dando pra vocês essa dica, tá? Pra quem quiser fazer dessa forma, vai ficar muito legal e bem mais firme o seu cabedal com o seu strass preso. Beijo, gente!